Eu te dedico a essa canção De corpo, alma e coração Você é tudo o que eu sonhei Foi só te olhar que logo eu me apaixonei Se eu pudesse pensar Esse amor que estou sentindo Se eu pudesse te abraçar Não estaria aqui sozinho É que eu te amo, te amo É por você que eu chamo Vou jurar que é amor Vou dizer que é paixão Queria ser Quem você pensa noite e dia Queria ser O seu desejo proibido Queria ser O ar que você respira E quando está sorrindo Quero ser sua alegria Queria ser Quem você pensa noite e dia Queria ser O seu desejo proibido Queria ser O ar que você respira E quando está sorrindo Quero ser sua alegria Queria ser Eu te dedico a essa canção De corpo, alma e coração Você é tudo o que eu sonhei Foi só te olhar que logo eu me apaixonei Se eu pudesse te abraçar Esse amor que estou sentindo Se eu pudesse te abraçar Não estaria aqui sozinho É que eu te amo, te amo É por você que eu chamo Vou jurar que é amor Vou dizer que é paixão Queria ser Queria ser Quem você pensa noite e dia Queria ser O seu desejo proibido Queria ser O ar que você respira E quando está sorrindo Quero ser sua alegria Queria ser Quem você pensa noite e dia Queria ser O seu desejo proibido Queria ser O ar que você respira E quando está sorrindo Quero ser sua alegria Queria ser Quem você pensa noite e dia Queria ser O seu desejo proibido Queria ser O ar que você respira E quando está sorrindo Quero ser sua alegria Queria ser Pai, 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 pai Ontem acordei, veio uma sensação estranha Um sonho acordado, a suspeito lei da cama Meu coração falando que tinha perdido você O peito apertou e deu vontade de dizer Ai, 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 não dá pra controlar, eu vou morrer Ai, 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 assim eu não aguento mais sofrer Ai, 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 me dê mais uma chance de ter só mais um dia Matar essa saudade e acabar com essa agonia Não dá pra controlar, eu vou morrer Ai, 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 assim eu não aguento mais sofrer Ai, 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 me dê mais uma chance de ter só mais um dia Matar essa saudade e acabar com essa agonia Ai, que vontade de abraçar, vontade de beijar Sentir a sua boca de amor me embriagar Ontem acordei, veio uma sensação estranha Um sonho acordado, a suspeito lei da cama Meu coração falando que tinha perdido você O peito apertou e deu vontade de dizer Ai, 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 não dá pra controlar, eu vou morrer Ai, 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 assim eu não aguento mais sofrer Ai, 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 me dê mais uma chance de ter só mais um dia Matar essa saudade e acabar com essa agonia Ai, 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 ai Vontade de beijar, sentir você por perto, viver assim não dá, ai que vontade de abraçar, vontade de beijar, sentir a sua boca de amor me embriagar, ai que vontade de abraçar, vontade de beijar, sentir você por perto, viver assim não dá, ai que vontade de abraçar, vontade de beijar, sentir a sua boca de amor me embriagar, me embriagar. Mimbreaga Mimbreaga Chegou, levou meu coração, se foi, saiu sem me avisar Sofri, chorei, gritei por esse amor, porque foi acabado Quem te amou fui eu, quem se entregou fui eu, não viu o quanto eu te amei Foi tanto o meu coração, eu não mereço a traição Não foi amor, foi ilusão, não merece meu perdão, você destruiu Foi tanto o meu coração, eu não mereço a traição Não foi amor, foi ilusão, não merece meu perdão, você destruiu Nosso amor, você destruiu Chegou, levou meu coração, se foi, saiu sem me avisar Sofri, chorei, gritei por esse amor, porque foi acabado Quem te amou fui eu, quem se entregou fui eu, não viu o quanto eu te amei Foi tanto o meu coração, eu não mereço a traição Não foi amor, foi ilusão, não merece meu perdão, você destruiu Eu não merece meu coração, eu não merece meu perdão, você destruiu Nosso amor, você destruiu Quem te amou fui eu, quem se entregou fui eu, não viu o quanto eu te amei Foi tanto o meu coração, eu não mereço a traição Não foi amor, foi ilusão, não merece meu perdão, você destruiu Eu não merece meu coração, eu não merece meu perdão, você destruiu Nosso amor, você destruiu Eu não merece meu perdão, você destruiu Te amo demais Me amarro em você E foi o difícil Não me deixe só Não me deixe só Tão só O meu coração Chama por você Sofre hoje em dia Não consegue te esquecer O meu coração Sofre por você Mesmo em outros braços Não consegue te esquecer Respiro você Eu amo você Te amo demais Me amarro em você O que foi que eu te fiz Não me deixe só Não me deixe só Tão só O meu coração O meu coração Chama por você Sofre noite e dia Não consegue te esquecer O meu coração Sofre por você Sofre por você Mesmo em outros braços Não consegue te esquecer Respiro você Respiro você Respiro você Eu amo você Não vivo sem você Respiro você Respiro você Respiro você Abraçar-te e sentir a vagia desse amor Bailando, bailando Os corpos dociam, imenso vazio, esperando o amor Bailando, bailando Esse fogo por dentro vai enlouquecendo e a gente suando O seu físico é sua química e também sua anatomia Cerveja e tequila, sua boca com a minha Não aguento mais, não aguento mais, não aguento mais Quero estar contigo, sorrir contigo, dançar contigo, viver contigo Uma noite louca Uma noite louca Uma noite louca Eu quero estar contigo, sorrir contigo, dançar contigo, viver contigo Uma noite louca Uma noite louca Que ironia do destino não poder tocar você Abraçar-te e sentir a vagia desse amor Bailando, bailando Dois corpos dociam, imenso vazio, esperando o amor Bailando, bailando Bailando, bailando Esse fogo por dentro vai enlouquecendo e a gente suando Eu quero estar contigo, sorrir contigo, sorrir contigo, dançar contigo, viver contigo Uma noite louca Uma noite louca Eu quero estar contigo, sorrir contigo, sorrir contigo, sorrir contigo, sorrir contigo, sorrir contigo Uma noite louca Uma noite louca Bailando, bailando Bailando Dois corpos no cio, imenso vazio, esperando o amor Bailando, bailando Bailando, bailando Bailando Esse fogo por dentro vai enlouquecendo e a gente suando Bailando She's nice, nice, nice Bailando Bailando She's nice, nice, nice Bailando Eu pago tudo pra te ter Apenas só por um minuto Foi eu que quis me envolver Mesmo sabendo que você É a mais pura desse mundo Você só pensa em grana E só vai pra cama Pisando interesse total Me veja e diz que me ama E as suas façanhas Eu vou me iludindo nesse amor real Sei que sou pra você Sem importância Te vejo como amor E você é um negócio Eu sei de tudo, eu sei Não sou criança Mesmo sabendo que é mentira Eu gosto Eu pago tudo pra te ter Apenas só por um minuto Foi eu que quis me envolver Mesmo sabendo que você É a mais pura desse mundo Eu pago tudo pra te ter Apenas só por um minuto Foi eu que quis me envolver Mesmo sabendo que você É a mais pura desse mundo Você só pensa em grana Só vai pra cama Só vai pra cama Visando interesse total Me beija e diz que me ama As suas façanhas Eu vou me iludindo Nesse amor real Sei que sou pra você Sem importância Te vejo como amor E você é um negócio Eu sei de tudo, eu sei Não sou criança Mesmo sabendo que é mentira Mesmo sabendo que é mentira Eu gosto Eu pago tudo pra te ter E apenas só por um minuto Foi eu que quis me envolver Mesmo sabendo que você É a mais pura desse mundo Eu pago tudo pra te ter Apenas só por um minuto Apenas só por um minuto Foi eu que quis me envolver Mesmo sabendo que você É a mais pura desse mundo Eu vou te seduzir É só você me olhar Não tem como fugir Eu sei que vai se apaixonar É só me olhar É só me olhar É só me olhar Que até o fim da festa Vai querer me agarrar É só me olhar É só me olhar É só me olhar Que até o fim da festa Vai querer me agarrar Toda vez que eu chego na balada Essa menina tá assanhada Na rocha ela manda bem Ela é livre e desimpedida Só pensei em curtir a vida E não se envolve com ninguém E a galera paga a pau Porque ela é feliz Se preparei coisa linda Porque eu vou te seduzir Eu vou te seduzir Eu vou te seduzir É só você me olhar Não tem como fugir Eu sei que vai se apaixonar Eu vou te seduzir É só você me olhar Não tem como fugir Eu sei que vai se apaixonar É só me olhar 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 Que até o fim da festa Vai querer me agarrar É só me olhar É só me olhar É só me olhar Que até o fim da festa Vai querer me agarrar Toda vez que eu chego na balada Essa menina tá sonhada na rocha Ela manda bem Ela é livre e desimpedida Só tem cinco, tira a vida E não se envolve com ninguém E a galera paga pau É que ela é miss Se prepare coisa linda Porque eu vou te seduzir Eu vou te seduzir É só você me olhar Não tem como fugir Eu sei que vai se apaixonar Eu vou te seduzir É só você me olhar Não tem como fugir Eu sei que vai se apaixonar É só me olhar, é só me olhar É só me olhar Que até o fim da festa vai querer É só me olhar, é só me olhar É só me olhar Que até o fim da festa vai querer É só me olhar, é só me olhar É só me olhar Que até o fim da festa vai querer É só me olhar, é só me olhar É só me olhar Que até o fim da festa vai querer me agarrar X10 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 Eu preciso de amor É tão forte que não posso respirar Se você é real Se você é real Se por sonho eu não quero acordar Mas fazer o que se não posso impedir Se você quer ser feliz Eu não vou te atrapalhar Faço tudo por amor Eu não quero ser seu dono Nem causar nenhum valor Você sabe que eu te amo E não sei me ver sem ti Eu preciso de amor É tão forte que não posso respirar Se você é real Se por sonho eu não quero acordar Eu preciso de amor É tão forte que não posso respirar Se você é real Se você é real Se por sonho eu não quero acordar E jamais 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 É tão forte que não posso respirar Se você é alto Se for sonho eu não quero acordar Jamais 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 Amar como eu te amo é complicado Querer como eu te quero é um pecado Olhar como eu te olho é proibido Tocar de como quero é um delito Só quero te dar um beijo Acordar do seu lado amanhã Beijar o seu corpo inteiro De falar de amor Só quero te dar um beijo Acordar do seu lado amanhã Beijar o seu corpo inteiro De falar de amor Amar como eu te amo é complicado Querer como eu te quero é um pecado Olhar como eu te amo é proibido Olhar como eu te amo é proibido Tocar de como quero é um delito Só quero te dar um beijo Acordar do seu lado amanhã Beijar o seu corpo inteiro E falar de amor Só quero te dar um beijo Acordar do seu lado amanhã Beijar o seu corpo inteiro E falar de amor Só quero te dar um beijo Acordar do seu lado amanhã Beijar o seu corpo inteiro E falar de amor Só quero te dar um beijo Acordar do seu lado amanhã Beijar o seu corpo inteiro E falar de amor Só quero te dar um beijo Te falar de amor X10 Como vou dizer pro meu coração Que você já não me quer mais Que me trocou por outro amor Que vai embora e não volta mais Como vou dizer pro meu coração Que você já não me quer mais Só me iludiu, te amei demais Foi como um sonho que passou Que te trouxe e te levou Foram tantas noites sem dormir Mas se você quiser voltar Sabe onde me encontrar Sabe que estarei sempre aqui E entra no meu quarto E tira esta roupa e vem Fazer amor comigo toda madrugada O que vou dizer pro meu coração Que você já não me quer mais Que me trocou por outro amor Que vai embora e não volta mais Como vou dizer pro meu coração Que você já não me quer mais Só me iludiu, te amei demais E só me iludiu Te amei demais Te amei demais Mas se você quiser voltar Sabe onde me encontrar Sabe que estarei sempre aqui Entra no meu quarto E tira esta roupa e vem Fazer amor comigo toda madrugada O que vou dizer pro meu coração Que você já não me quer mais Que me trocou por outro amor Que vai embora Que vai embora e não volta mais Que vai embora e não volta mais Como vou dizer pro meu coração Que você já não me quer mais Só me iludiu E assim lite mais Estão me iludiu E tira esta roupa e não volta mais És baia Eu 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 Sei que me queres, bumbô Amor, saiba que eu te quero também A noite inteira, bumbô Não durmo só pensando em você E nos lugares que eu vou Tudo só me lembra você Quero seu corpo, bumbô Eu não suporto mais essa situação Já tive mil mulheres E quem não percebe Quem é você que eu quero aqui perto de mim De todos os amores, com espinhos e flores Você é a roça que nos mexe aqui Meu perfume é seu Meu perfume é seu Meu perfume é seu E nos lugares que eu vou Tudo só me lembra você Quero seu corpo, bumbô Não suporto mais essa situação Já tive mil mulheres E quem não percebe que é você Que eu quero aqui perto de mim De todos os amores, com espinhos e flores Mas você é a rosa que no meu jardim Meu perfume é seu Meu perfume é seu Teu perfume é sua Meu perfume é sua De todos os amores, com espinhos e flores, você é a rosa aqui no meu jardim Meu perfume é X10, 10, 10, 10 Um telefone toca e algo em mim despertar, era algo que eu não ligava e agora vem me atormentar E por mais que eu tente aceitar, eu me pego logo a pensar Eu vou tentar te perdoar e de novo em te confiar Mas tá difícil, tá difícil Eu quero esquecer sua traição e arrancar essa mágoa do meu coração Mas tá difícil, tá difícil Amor, não quero chorar Eu vou sofrer, mas nunca mais eu e você Amor, não quero chorar Vai doer, vai ser melhor te esquecer E a confiança que te depositei O crédito mal feito foi só dor que eu não creio E por mais que eu tente aceitar Eu me pego logo a pensar Eu vou tentar te perdoar e de novo em te confiar Mas tá difícil, tá difícil Eu quero esquecer sua traição e arrancar essa mágoa do meu coração Mas tá difícil, tá difícil Amor, não quero chorar Amor, não quero chorar Eu vou sofrer, mas nunca mais eu e você Amor, não quero chorar Amor, não quero chorar Vai doer, vai ser melhor te esquecer Amor, não quero chorar Sinto muito te dizer pra você me esquecer Adeus Adeus Eu vou sofrer, mas nunca mais eu e você Amor, não quero chorar Eu vou sofrer, mas nunca mais eu e você Amor, não quero chorar Vai doer, vai ser melhor te esquecer Amor, não quero chorar Eu vou sofrer, mas nunca mais eu e você Amor, não quero chorar Vai doer, vai ser melhor te esquecer Sinto muito te dizer pra você me esquecer Adeus Adeus Não, 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 não Até a próxima Ela vai encontrar Não sou de ficar mais de uma semana sem amor Sem um beijo, sem um corpo tá difícil Deixa eu te falar, eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sei Quem saber eu tô arrependido Porque não falei no seu ouvido As frases de amor que não falei Nosso cobertor, sentimento proibido Até parece impossível Eu quero saber, eu necessito Ter de volta o seu calor Sua boca é minha, domina a minha E o que é que as duas tão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha, domina a minha E o que é que as duas tão fazendo tão sozinhas? Ai, 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 boca minha Não sou de ficar mais de uma semana sem amor Sem um beijo, sem um corpo tá difícil Deixa eu te falar, eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sinto Quem saber eu tô arrependido Porque não falei no seu ouvido As frases de amor que não falei Nosso cobertor, sentimento proibido Até parece impossível Quem saber eu tô arrependido Sua boca é minha Sua boca é minha, domina a minha E o que é que as duas tão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha, domina a minha O que é que as duas tão fazendo tão sozinhas? Ai, 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 boca minha Ai, 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 boca minha X10, 10, 10, 10 Você tem cinco minutos pra se decidir Me prenda nos seus braços ou me deixa ir Se sair por essa porta, juro te esquecer E vai ter a vida inteira pra se arrepender Quanta coisa pra dizer, a gente nem se fala Você desfaça enquanto eu arrumo as malas O teu orgulho é absurdo, não tem nada a ver Porque não vem aqui, me encara frente a frente Se me deseja, lute pelo amor da gente Amanhã meu coração pode não te querer Não deixe que o Senhor espalhe por nós dois Você tem cinco minutos pra se decidir Me prenda nos seus braços ou me deixa ir Se sair por essa porta, juro te esquecer E vai ter a vida inteira pra se arrepender Você tem cinco minutos pra se decidir Me prenda nos seus braços ou me deixa ir Se sair por essa porta, juro te esquecer E vai ter a vida inteira pra se arrepender Não deixe que o Senhor espalhe por nós dois Não deixe que o Senhor espalhe por nós dois A solidão de agora vai doer depois Você tem cinco minutos pra se decidir Me prenda nos seus braços ou me deixa ir Se sair por essa porta, juro te esquecer E vai ter a vida inteira pra se arrepender Você tem cinco minutos pra se decidir Me prenda nos seus braços ou me deixa ir Se sair por essa porta, juro te esquecer E vai ter a vida inteira pra se arrepender Você tem cinco minutos pra se decidir Me prenda nos seus braços ou me deixa ir Se sair por essa porta, juro te esquecer E vai ter a vida inteira pra se arrepender Se sair por essa porta, juro te esquecer Aqui sentado nessa mesa Só o copo de cerveja em minha companhia E essa casa tá tão cheia e parece vazia Sem você comigo E hoje tá fazendo ano Aqui no meu calendário ainda tá marcando O dia e o mês Foi a primeira vez E o que me prometeu Será que se esqueceu? De todos os nossos planos Nossos filhos, nosso apartamento A nossa lua de mel, nosso casamento Como pude acreditar nesse seu juramento E agora estou sozinho outra vez De copo sempre cheio, coração vazio Tô me tornando um cara solitário e frio Vai ser difícil me apaixonar de novo E a culpa é sua Antes embriagado do que inundido Acreditar no amor já não faz mais sentido Eu vou continuar nessa vida bandida Até você voltar De todos os nossos planos Nossos filhos, nosso apartamento A nossa lua de mel, nosso casamento Como pude acreditar nesse seu juramento E agora estou sozinho outra vez De copo sempre cheio, coração vazio Tô me tornando um cara solitário e frio Vai ser difícil me apaixonar de novo E a culpa é sua Antes embriagado do que inundido Acreditar no amor já não faz mais sentido Eu vou continuar nessa vida bandida Até você voltar De copo sempre cheio, coração vazio Tô me tornando um cara solitário e frio Vai ser difícil me apaixonar de novo E a culpa é sua E a culpa é sua Antes embriagado do que inundido Acreditar no amor já não faz mais sentido Eu vou continuar nessa vida bandida Até você voltar Até você voltar Você diz pros seus amigos Que me amam e que me quer Que faria qualquer coisa Pra ser minha mulher E ao mesmo tempo fala Que todo mundo passou de um erro Mas o tempo foi passando E eu sofri calado Um dia sem querer Vi você com namorado Um caso complicado Difícil de se entender Chorando bem baixinho Ela fala preciso te ver Amar não me acostumar Como viver sem você Mas tu e eu Não dá Quem quer me deixe Como a tua E eu Não dá Apenas você for De amor Respira o pé Toda noite sai da cama Vai pra sala me ligar Quer saber se tô sozinho Se já vou me deitar Um caso complicado Difícil de se entender Chorando bem baixinho Ela fala preciso te ver Amar não me acostumo Viver sem você Mas tu e eu Não dá Quem quer me deixe Tudo até tu e eu Não dá Apenas você for Mas tu e eu Não dá Entendo isso Tudo até tu e eu Não dá Apenas você for De amor She stands, 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 stands Não quero separar-me de ti Nesse quero momento Não quero perder mais tempo Vejo que em teus olhos tem malícia Vem tirando minha camisa Me cobre de beijos Eu sei dos teus desejos Ai eu quero ouvir o seu gemido Sussurrar no meu ouvido Te molhar de amor E escondir num grito Lento Dança comigo assim com todo sentimento Lento Vem cá menina Não me deixe Lento Feche teus olhos Vem viver esse momento Baila comigo Bem juntinho essa canção She stands, stands, stands És dona de mim E me perco em teu corpo Você me deixa louco Vejo que em teus olhos tem malícia Vem tirando minha camisa Me cobre de beijos Eu sei dos teus desejos Ai eu quero ouvir o seu gemido Sussurrar no meu ouvido Te molhar de amor E escondir num grito Lento Dança comigo assim com todo sentimento Vem cá menina Não me deixe Lento Feche teus olhos Vem viver esse momento Baila comigo Bem juntinho essa canção Nós dois em socorro Baila todo lento Lento Dança comigo assim com todo sentimento Vem cá menina Não me deixe Lento Lento Feche teus olhos Vem viver esse momento Baila comigo Bem juntinho essa canção She's dance, 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 dance Tchau, tchau, tchau Imaginando se você pensou em mim Tchau, 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 tchau Comigo Imaginando se você pensou em mim Quando me deixou em mim Quando me deixou em mim Quando me deixou aqui Imaginando se você pensou em mim Imaginando se você pensou em mim Esperando se você pensou em mim Esperando se você pensou em mim Comigo aqui Comigo aqui Comigo aqui Comigo aqui foi o que eu sempre quis Vem me fazer Vem me fazer Vem me fazer Vem me fazer feliz Imaginando se você pensou em mim Imaginando se você pensou em mim Deve estar achando estranho Eu não ter ligado ainda Nem um buquê de rosas sobre a cama Nem ao menos um cartão É que eu resolvi fazer Uma surpresa diferente Nada de cestas, flores, telegramas Pra tocar seu coração Não que você não mereça Você merece tudo isso e muito mais Só que me deu na cabeça Poder dizer pra todo mundo O quanto me faz feliz E quer tudo o que eu sempre quis E quer tudo o que eu sempre quis Liga o rádio Essa canção fiz pra você Hoje é seu aniversário Claro que eu não ia esquecer Te amo tanto Como jamais amei alguém Sou um eterno apaixonado Esse amor faz também Esse amor faz também Só que me deu na cabeça Só que me deu na cabeça Só que me deu na cabeça Poder dizer pra todo mundo O quanto me faz feliz E quer tudo o que eu sempre quis Liga o rádio Liga o rádio Essa canção fiz pra você Hoje é seu aniversário Claro que eu não ia te esquecer Te amo tanto Te amo tanto Como jamais amei alguém Sou um eterno apaixonado E esse amor me faz também Liga o rádio Essa canção fiz pra você Hoje é seu aniversário Claro que eu não ia te esquecer Te amo tanto Te amo tanto Como jamais amei alguém Sou um eterno apaixonado E esse amor me faz também